Aumentando seu conhecimento, possuímos aqui uma caixa de fusível pertencente à linha Volkswagen com 12 fusíveis para toda a linha Volkswagen, como temos aqui o nosso Fusca, Kombi, Brasília e Vard. Observamos aí que contando da nossa direita para a nossa esquerda, em relação ao nosso Fusca, nós temos de 1 a 12 fusíveis. Agora observando aqui, vimos que jampiado, nós temos então 1 e 2, depois 3 e 4, 5 e 6, 7, 8 e 9 e fechamos com 10, 11 e 12. Observando na caixa de cima, na tampa transparente, vimos que 1 e 2 se refere a 58 pela norma DIN e 58 é a lanterna. Já 3 e 4, 56B de farol baixo, então temos 3 e 4 farol baixo, 5 e 6, 56A, 56A se refere a farol alto. Já 7, 8 e 9 temos o 30, 30 seria positivo direto bateria, então todos os acessórios com positivo direto bateria, onde temos aí o desenho então da luz interna. Já 10, 11 e 12 se refere aos positivos pós-chave, só se torna positivo quando nós girarmos a chave de ignição. Temos aí no desenho a buzina, limpador de palha-brisa e seta, beleza? Então vamos lá. 1, luz de freio indicador de direção, pós-chave, 2, luz de ré e limpador de palha-brisa, também pós-chave, 3, buzina, então a buzina também é pós-chave. Porém, observamos que o 4 é livre, então o 4 livre é o positivo direto bateria, para colocarmos qualquer tipo de acessório, beleza? 5, iluminação interior e luz de advertência, ou seja, o pisca alerta. 6, relé do computador das luzes de farol alto e farol baixo e rádio opcional, ou seja, alguns veículos volkswagen saiu com rádio e outros não. Esse relé, então, é o relé que vai fazer a troca do farol alto para o farol baixo. 7, luz alta esquerda e relampejo indicador das luzes altas. Então o 7 vai fazer a luz alta esquerda e o relampejo, aquele toque de farol de 1, 2, toque de farol. 8, luz alta direita. 9, luz baixa esquerda. 10, luz baixa direita. 11, faroletes e lanternas esquerda e luz da placa de licença. Faroletes se referem ao farol e a lanterna à parte traseira. 12, que é jampiado com 11, como eu falei para os senhores, ele se refere, então, ao farolete e lanterna à parte traseira do veículo. Qualquer dúvida, deixe de comentar no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se torne membro do canal. Não esqueça daquele like, daquela força e muito obrigado, amigo.